Eu sou Deus Ando por todos os mares Vencendo todos os males do mundo Pode passar todo o tempo Todo o meu mundo atual Vamos pairar sobre o vento Nós somos luz afinal As sete cordas de Deus vão tocar E sempre nos acordar E sete fontes em cordas cósmicas As asações Vamos parar esse tempo Este entrar essa luz da manhã O medo é o pior defeito Nós somos luz As sete cordas de Deus As sete cordas de Deus vão tocar E sempre nos acordar E sete fontes em cordas cósmicas As asas, asas sós Eu sou Deus Ando por todos os mares Vencendo todos os mares Do mundo Do mundo Ando por todos os mares Vencendo todos os mares Vencendo todos os mares Do mundo 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 Obrigado.